Hora de rainha das noivas aqui no programa E hoje eu tenho um produto pra apresentar pra vocês Que eu tenho certeza que vocês vão adorar Pra quem não conhece ainda, isso aqui é um pillow top Gente, o pillow top ele te dá aquele conforto de uma cama de hotel Quantas vezes a gente chega de uma viagem e diz assim Bah, mas aquela cama do hotel é maravilhosa Pra que esperar a próxima viagem Se a gente pode ter uma cama de hotel todos os dias em casa Afinal a gente merece, né? E o pillow top ele traz todo esse conforto Ele tem, toda a matéria-prima dele é italiana Tá? É super fácil de colocar, ó E ele é um conforto extra na cama, sem dúvida nenhuma Ele tem todos os tamanhos aqui na rainha E com certeza com um pillow top desses você vai ter uma noite de cama de hotel Aliás, todas as noites de cama de hotel A gente coloca em cima do colchão, lençol em cima E ele dá aquele conforto pra quem tem também aquele colchão mais rígido, mais duro E quer dar um conforto a mais Ele é maravilhoso e é o ideal Então você encontra aqui na rainha das noivas É claro, porque a rainha das noivas entende E tem tudo pra cama, mesa, banho, pro conforto da nossa casa E em todos os tamanhos Solteiro, queen, king e casal Tá? Então é só vir aqui na rainha E buscar o seu pillow top E ter aquela noite de férias todos os dias A rainha das noivas, além, claro Dessa peça que eu estou apresentando pra vocês Trabalha com o melhor da cama, mesa e banho Além de ter louças Utensílios de cozinha Cortinas Tapetes Enfim Tudo que veste a nossa casa E a rainha das noivas a gente sempre compra com confiança, né? Afinal, são mais de 70 anos no mercado aqui no Rio Grande do Sul E com certeza fazendo parte de muitos enxovais Aqui de Porto Alegre Eu estou falando direto da loja Conceito Que fica na 24 de outubro, esquina com a Quintino Bocail E nós queremos você aqui